Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro cheio de feridas Estava no chão a porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão Com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu, filho lembra-te Que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso Há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu, pai eu te suplico Manda Lázaro a casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas que os escutem O rico insistiu, não pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escutam a Moisés nem os profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Efetivamente Muita gente Até hoje Mesmo com alguém ressuscitando dos mortos E efetivamente Jesus ressuscitou dos mortos Mesmo com a ressurreição dos mortos As pessoas Não acreditaram Não foram capazes De acolher A proposta da palavra do Senhor Proposta que tem duas direções O relacionamento com Deus E o relacionamento com o próximo As duas coisas estão entrelaçadas Precisam ser vividas juntas Não dá para eu dizer que professo a fé cristã Dizendo amar a Deus Se eu não amar também o meu próximo É de São João a observação De que quem diz que ama a Deus que não vê E não ama o próximo que vê Esse aqui é um mentiroso Não queremos ser mentirosos Não queremos ser homens e mulheres Que negamos com a vida Aquilo que professamos com a nossa boca Nosso chamado E é graça de Deus que isso aconteça Nosso chamado É a união União entre essas duas realidades O amor de Deus O amor do próximo As duas coisas Caminhando juntas As duas coisas se complementando O amor ao próximo Tem que ser a expressão Do amor que nós temos Ao nosso Deus Se eu amo a Deus Quero fazer a sua vontade Daí que eu não posso Fazer ouvido de mercador Diante das necessidades Dos meus irmãos Talvez o rico Nem tenha ouvido O grito de Lázaro Aquele pobre que jazia Ali pelas ruas da cidade Talvez ele não tenha ouvido Nem tenha sido tocado Por essa situação Mas é a indiferença A falta de percepção Que faz com que a pessoa se condene Queremos pedir a Deus A graça De abrir-nos efetivamente Para ligar as duas coisas A nossa fé E a nossa vida É palavra de vida eterna